Onde você pensa que vai Senta aqui, ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia O olhar do meu lado não te sentir Não me aceitaria no meu espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você for louco eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz Sente que fiz infeliz E nunca dei mentir Que eu amo Que eu amo Que eu amo Que eu amo Onde você pensa que vai Senta aqui, ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou 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 Eu não sei 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 o que você sonhou Que eu amo Eu não sei o que você sonhou 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 Obrigado.